Boa tarde a todos! Boa tarde, professor! Boa tarde! Diretamente do Brasil, professor Volteir. Boa tarde! Olá, amigos do CCBF! Hoje, aqui na Finlândia, está um dia maravilhoso, ensolarado, 25 graus positivos. Que delícia! Então, amigos, sejam bem-vindos a mais uma edição do Espaço Vivo, uma série de debates, palestras, entrevistas sobre língua portuguesa e literatura brasileira, que acontece sempre na segunda semana do mês. E para vocês que estão nos acompanhando agora e ainda não tiveram a oportunidade de assistir às edições anteriores, basta acessar o nosso canal do YouTube, CCBF, Helsinki, o CAI e assistir. Eu tenho certeza que vocês vão gostar, tá? Então, nós vamos começar. Eu vou citar um trecho da grande, da obra Grande Sertão Veridas. O mais importante e bonito do mundo é isto, que as pessoas não estão sempre iguais, ainda não foram terminadas, mas que elas vão sempre mudando, afinam e desafinam. Verdade maior. Ora, ora, gente, a nossa apresentação de hoje contempla João Guimarães Rosa, contista, novelista, romancista e diplomata de carreira. Seus contos e romances ambientam-se quase todos no sertão brasileiro. A sua obra destaca-se, sobretudo, pelas inovações da linguagem, sendo marcada pela influência de falares populares e regionais, que somados à erudição do autor, permitiu a criação de inúmeros vocábulos a partir de palavras em desuso, os arcaísmos, né, professor? E palavras populares, invenções, intervenções semânticas e sintáticas. Eu vou quase um pouquinho além e vou dizer que sobre seus escritos, o próprio autor afirma, quando escrevo, muito bonito isso, quando escrevo, repito o que já vivi antes e para essas duas vidas, um lexo só não é suficiente. E agora, olha lá, em outras palavras, gostaria de ser um crocodilo vivendo no Rio São Francisco. Gostaria de ser um crocodilo, porque amo os grandes rios, pois são profundos como a alma de um homem. Na superfície são muito vivazes e claros, mas nas profundezas são tranquilos e escuros como o sofrimento dos homens. Para falar sobre esse ícone do modernismo, o CCBF tem a honra de receber no nosso espaço, o espaço vivo, o professor doutor Voltaire Vaz com a palestra intitulada João Guimarães Rosa, o sertão e a linguagem. O professor Vaz atualmente desenvolve pesquisa de pós-doutorado sobre a produção teórico-biográfica de Roman Jacobson, acho que está certo, durante sua permanência na Tchecoslováquia entre 1920 e 1939. Ele é professor de literatura brasileira, teoria da literatura no Centro Universitário Fundação Santo André, professor colaborador do programa de pós-graduação do Departamento de Letras Orientais da Universidade de São Paulo, pela USP, professor de língua portuguesa e literaturas na Escola Técnica Estadual Jornalista Roberto Marinho, possui graduação em letras, português e inglês, mestrado em teoria literária e literatura comparada com dissertação sobre a poética de Guimarães Rosa e doutorado em literatura e cultura russa pela USP. Professor, agora o espaço é seu. Muito obrigada e mais uma vez, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Sua palavra. Obrigado, Helena, muito obrigado pela gentil apresentação, agradeço ao Centro pelo convite. Então, vou falar desse ícone da literatura brasileira, que é João Guimarães Rosa. Lembrando, assim, no aspecto geral, que a crítica literária brasileira tem colocado, fazem, no geral, enquetes para saber quem seria o maior escritor brasileiro. Então, ora a crítica tende ao nosso querido Machado de Assis, ora a crítica fica mais do lado de Guimarães Rosa. Então, o fato é que os dois estão sempre ali disputando as suas posições e os argumentos são os mais interessantes possíveis, porque os dois são, de fato, notáveis. Então, vou falar do Guimarães Rosa num aspecto geral, é um grande escritor com uma vasta produção, então precisei fazer um recorte dentro do período que eu disponho aqui para falar com vocês. E fiz um recorte que é o recorte do sertão e da linguagem, duas, vamos assim dizer, dois esteios importantes da obra do Guimarães Rosa. Para que as pessoas entrem, vamos assim dizer, nessa atmosfera sertaneja, eu propus à Helena que nós colocássemos, a princípio, uma música do Vila Lobos, um trecho da Baqueana número 4, que é o trenzinho do Caipira, uma música já tocada à exaustão, mas que eu acho que, mesmo assim, eu acho que ela consegue ilustrar bem esse espírito sertanejo, esse Brasil profundo, esse Brasil que muitas vezes não chega a figurar de uma forma... não chega a figurar na literatura, ou muitas vezes figurou de maneira muito caricata e tal. Então, eu proponho que nós ouçamos, vamos assim dizer, uma pequena parte dessa composição do Heitor Vila-Lobos para nós entrarmos nessa atmosfera. Um momentinho, deixa eu ver se estamos todos aqui a escutar. Vamos lá. Um momentoinho, 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 vamos lá. Obrigado. Obrigado. Muito bem, professor. Obrigado, Helena. Então, é uma tentativa de aclimatar todo mundo no que é, vamos assim dizer, o sertão. Embora a concepção de sertão em Guimarães Rosa, ela ultrapasse a dimensão territorial. A gente vai ver isso mais adiante. Então, acho que seria interessante nós começarmos pela infância do Guimarães Rosa. Como foi? Porque se nós seguirmos aí uma fala do Norberto Bob, um filósofo italiano, ele diz assim que a verdadeira pátria é a pátria da infância, que é esse momento especial da vida onde as coisas que acontecem vão te marcar para a vida inteira. E assim foi, de fato, com o Guimarães Rosa. Então, ele é de 27 de junho, ele faz aniversário no próximo mês, e nasceu numa cidadezinha chamada Cordisburgo, no sertão mineiro. Cordisburgo, se a gente abrir a palavra, da cor cordis, do latim coração, burgo cidade. Então, a própria cidade onde ele nasceu já tem, vamos assim dizer, uma inventividade, que parece que não foi por acaso que ele nasceu nessa cidade chamada Cordisburgo. E, desde muito pequeno, é uma pessoa, um menino que se interessa muito em leitura. Difere um pouco da tradição do local, que, no geral, as crianças estão mais voltadas para as atividades externas, brincar com os animais e tal. O Guimarães Rosa tem, inicialmente, uma predileção pela leitura. Então, ele se entrega a longos tirocinhos de leitura e lê os clássicos da literatura, lê tudo o que é importante, vamos assim dizer, da literatura ocidental. Então, a Dante, Divina Comédia, a Elíada, os clássicos franceses e ingleses. É um leitor voraz de todos esses livros. E também se interessa, acaba, muito cedo, mostrando uma tendência para a medicina. E, depois, acaba se mudando dessa cidade. Não havia ali grandes recursos no sentido de promover o ensino. Então, ele vai morar em Belo Horizonte e lá estuda medicina. Ele se forma em medicina. Em 1925, ele entra para a faculdade de medicina. Em 1925, estuda medicina. Em 1930, ele se casa com Lígia Cabral Pena. Então, paralelamente à vida de médico, é um sujeito que continua lendo muito, estudando muito, particularmente, idiomas. É uma pessoa muito interessada, como a Helena apontou, por línguas. Guimarães Rosa, se você hoje, por exemplo, for ao arquivo do Guimarães Rosa, que está depositado na Universidade de São Paulo, você terá acesso a uma grande quantidade de dicionários e gramáticas de línguas do mundo todo. É uma obsessão que ele tem por idiomas. Parece que ele busca, nessa obsessão pelo aprendizado de línguas, uma espécie de retorno. Se nós estudarmos a história das línguas, a gente percebe que as línguas vão evoluindo, claro. Então, parece que ele quer buscar uma língua primeva, uma língua primeira, uma língua que esteja, assim, vamos dizer, ainda no seu estado embrionário. Por isso, ela é boa para nomear muitas coisas que, aparentemente, são novas. Então, o sertão, por exemplo, ele se abre a Guimarães Rosa como uma espécie de algo que precisa ser nomeado. É quase que o mundo inteiro que precisa ser nomeado. Daí, então, essa busca por línguas, por idiomas, por expressões e tal. Então, é esse retorno, é uma espécie de... um retorno a Babel, vamos assim dizer, uma língua primeva, um primórdio, ao indo-europeu, não sei que nome que nós podemos dar a isso. Então, é essa obsessão. Ele tem essa predileção pelos idiomas e vai fundo nisso. Então, mas logo depois, ele apresenta um certo descontentamento com a medicina. Isso é muito interessante na vida dele. Por que ele se desencanta com a medicina? Ele tinha uma espécie de crença pessoal que é o seguinte, quando ele não conseguia salvar a pessoa, o sujeito vinha a óbito, ele ficava extremamente chateado. Ele ficava derrubado e sentia-se muito mal. e percebeu que a medicina que ocorre nesses fundões no sertão do Brasil era muito precária. Então, era muito comum o sujeito vir a óbito. Então, de certa maneira, ele vai se desiludindo da medicina porque ele não consegue salvar muita gente, muitas pessoas. Então, ele deixa a medicina e entra para o Itamaraty. Em 1933, como ele sabia diversos idiomas, conhecia gramáticas e tal, ele foi aconselhado. Olha, por que você não presta concurso para o Itamaraty? E ele assim fez, ficou em segundo lugar no concurso geral. Conseguiu uma boa posição e aí se tornou cônsul. E, paralelo a isso, ele continuou escrevendo demasiadamente no exterior, onde ele estava, não parou. Escreveu até o final da vida. Então, qual é a matéria? O Guimarães Rosa se interessa pelo quê? Pelo próprio sertão. Eu vou expor a vocês aqui algumas imagens que eu acho que pode também ilustrar essa nossa visão, vamos assim dizer, do sertão. Aqui é Guimarães Rosa, numa das suas andanças pelo Brasil. Ele constantemente voltava das suas viagens ao estrangeiro. Ele morou no estrangeiro, morou em Hamburgo, na Alemanha, depois na França, Bogotá. E, periodicamente, ele voltava ao Brasil para fazer algumas viagens pelo interior de Minas Gerais, montado em lombo de cavalo, muito atento, com uma caderneta presa ao pescoço, anotando tudo aquilo que os sertanejos falavam e os causos. Os sertanejos sentiam, assim, lisonjeados, porque tinha ali um doutor do lado deles, montado em lombo de cavalo, fazendo tudo como os sertanejos, dormindo em barraca, comendo a comida simples do sertanejo. Então, o homem que se integrou muito a esses grupos. Então, eles se sentiam lisonjeados e forneciam histórias e mais histórias para Guimarães Rosa e ele, muito atento com essas cadernetas, tomando nota de tudo. Elas iam presas ao pescoço dele, porque poderia cair e tal. Então, ele prendia isso no barbante, no pescoço e ia registrando essas histórias. Se você pega a caligrafia, é uma coisa interessantíssima, porque o trotar do cavalo vai impondo na caligrafia do escritor uma certa siluosidade e tal. É muito interessante. Então, essas andanças pelo sertão é uma das maneiras que Guimarães Rosa encontrou, vamos assim dizer, de ir colhendo essas histórias que os sertanejos contavam e depois reunir isso tudo nas suas narrativas. Não que ele pegasse algo da tradição oral e levasse imediatamente para dentro da sua narrativa, do seu romance ou dos seus contos, novelas e tal. Não, há um processo muito interessante aqui, que é um processo de estilização. É muito interessante ver como que essa matéria-prima, vamos assim dizer, sertaneja, os causos que os sertanejos contam, aquilo que habita a mentalidade do sertanejo, por exemplo, o gado. O gado é o boi. O boi está presente na narrativa do Guimarães Rosa do começo ao fim. Por quê? Porque na mentalidade do homem sertanejo, primeiro, isso é o que mais imediato ele tem ali como presença. A outra é os subsídios que isso traz, o boi como também fontes, outras fontes, fontes de alimentação e tal, o cavalo, as coisas simples do sertão, ele também se interessa muito pela geografia. Se você ler o Guimarães Rosa, você vai observar que ele está muito interessado pela geografia. Então, ele dá nome a tudo que você pode imaginar. Então, é um sujeito que está assim, ele sabe o nome de todas as coisas. É incrível como você fica assustado com isso, porque se você, por exemplo, se você ler Grande Sertão Veredas, um engenheiro encontrará no Grande Sertão Veredas as marcas do seu ofício. Um antropólogo, exatamente a mesma coisa. O biólogo também encontrará ali farto material, porque ele sabe o nome de todos os bichos, de todas as plantas, e isso está ali depositado. O historiador vai encontrar um Brasil profundo, um Brasil que possivelmente ficou parado no processo de industrialização. Está ali representado no Guimarães Rosa. A presença da violência também está ali, com a jagunçagem, com o desmandos. Isso tudo está... Então, é um sujeito que, se você ler com cuidado, você encontra todas essas marcas, todos esses... A presença de muita coisa. Aqui é uma paisagem ampla, mais de cerrado, vamos assim dizer, esse é bem típico do interior do Brasil. Isso que ele chama de sertão. O coqueiro também, o coqueiro buriti, é uma presença muito forte, particularmente esse tipo de árvore na literatura do Guimarães Rosa. O homem sertanejo, que muitas vezes habitam casas rudimentares, de pau a pique, muito precárias e tal. O gado, como eu havia dito, o sertanejo, que é a pessoa que traz as suas histórias, os causos, as suas histórias de família, de aventuras e tal. Então, é disso que nutre, vamos assim dizer, o Guimarães Rosa. Esse é o material que ele está utilizando ali na sua literatura. Agora, como que se dá, vamos assim dizer, o processo de narração? Então, é um escritor que parece não pegar, não utilizar a língua corrente, a língua que está aí em uso. Por que isso acontece? Então, a gente que diz que Guimarães Rosa chegou a criar uma língua nova, e houve até, vou apresentar aqui a vocês, o Léxico de Guimarães Rosa. Esse livro é um dicionário que foi desenvolvido pela professora Nilce Santana. Para quê? Para que o leitor que vá ler Guimarães Rosa tenha aqui a terminologia que ele utiliza. Por quê? É muita coisa nova. São vários neologismos, várias palavras que ele cria e vai apresentando ao leitor. Então, se você... Tem gente que diz que a gente não consegue, tomando o romance Grande Sertão e Veredas como referência, a gente não consegue atravessar o Grande Sertão de uma vez. É muito comum. Então, tem uma dica ao leitor que se interessar pelo Guimarães Rosa, não vá pelo Grande Sertão, vá pelas veredas, vá por essas entranhas, porque com certeza vai ser mais fácil. Por quê? O Léxico exige muito do leitor. O Léxico, a escrita, a própria linguagem, ela exige muito do leitor. Então, é uma temática sertaneja muito presente, uma realidade sertaneja muito evidente ali. E, por outro lado, a linguagem, que é uma espécie de cipoal que vai trançando. Se você conseguir atravessar isso, e lá dentro está, vamos assim, de guardado, a grande beleza, a narrativa está ali, as histórias sertanejas estão ali, mas antes você deverá atravessar esse sertão, esse cipoal linguístico para acessar esse material todo. Então, como que ele faz isso na prática? Ele opera pela criação, muitas vezes, de novas palavras, ou, aliás, o processo de neologismo em Guimarães Rosa é muito interessante. Por quê? Ele opera muito com raízes, raízes latinas e gregas, particularmente raízes latinas. Então, se você se depara com o neologismo do Guimarães Rosa, eu te aconselho a olhar com bastante cuidado, porque pode haver ali um sufixo ou um prefixo, qualquer coisa assim, e se você começar a deslindar, aí desfazendo, vendo como aquilo foi composto, você vai ter muito sucesso, porque muitas vezes, não é que ele cria do nada, ele cria a partir de possibilidades que a língua oferece. Então, as raízes dos termos latinos estão ali, por exemplo. Então, é como se a palavra... A palavra não existe. Se você for ao dicionário, ela não está lá, mas ela poderia muito bem ter existido. Ela poderia muito bem ter existido no processo de evolução linguística. Então, é um neologismo muito... É um neologismo que poderia ter acontecido se a língua tivesse tomado outros caminhos. Então, não é uma criação, vamos assim dizer, do nada. Outros momentos... Por que ele opera nesse sentido também? Porque muito que ele tem diante do olho não foi codificado, vamos assim dizer, em linguagem culta. Aquilo que está solto lá no sertão. Então, há um conto em que há uma espécie de córrego e o córrego vem e, de repente, ele entra na Terra e desaparece. E só vai sair, só vai brotar a superfície da Terra um quilômetro depois. Então, ele fala assim, mas que fenômeno é esse? Como que eu vou dar nome a uma coisa como essa? Não tem nome? Então, o que ele faz? Ele vai buscar um neologismo para dar conta disso. Então, são nesses momentos que parece que a coisa ainda não foi nomeada é que Guimarães Rosa opera livremente nessa construção de neologismos. Muitos sentimentos também nomeados de forma nova. Então, todas essas palavras foram recolhidas e está aqui nesse léxico de Guimarães Rosa. Então, é esse o processo. A outra coisa que ele tinha muito claro é uma espécie de interesse em fazer da linguagem, uma espécie de... A linguagem como um mecanismo, como um dispositivo de reavivar não somente a linguagem propriamente, mas também o receptor, o leitor. Ele tinha uma preocupação com o leitor. Aquilo que depois a teoria da recepção foi falar, em 67 e tal, se você observar, em Guimarães Rosa já há uma espécie de teoria da recepção esboçada. Mas onde está isso? Porque os escritores, no geral, não falam do seu processo de criação assim muito abertamente. Eles costumam guardar isso como se fosse uma espécie de primo-motor, como diria o Dante, que eu tenho guardado aqui comigo e que não costumo revelar ao meu processo de criação. Mas em alguns casos há exceções. E Guimarães Rosa, ele revela o seu processo de criação de uma maneira muito clara na correspondência que ele manteve com os seus tradutores. Então, se você se interessar por Guimarães Rosa e quiser entender a fundo como se dá esse processo linguístico, particularmente, leia a correspondência com os seus tradutores. Onde isso acontece melhor é na correspondência com o tradutor alemão, Gunther Lorenz, que traduziu o Grande Sertão Veredas para o alemão, que é uma verdadeira obra de arte. E depois a tradutora para o inglês. É uma tradutora que se chama Arie Dionis e ela traduziu Sagarana para o inglês e parte do Grande Sertão Veredas. Então, ela teve muitas dificuldades em traduzir, logicamente, Guimarães Rosa para o inglês. Por quê? Porque a maioria das coisas são criadas. Então, é muito difícil. Então, o que ele faz para ajudá-lo? Não há um trabalho... Eu jamais vi um escritor que desse as minúcias que vai tão a fundo no sentido de explicar ao seu tradutor o que ele quis construir. Então, nesse sentido, é quase que cada palavra da sua obra tem uma razão de ser. Então, para você pensar o processo de criação, como ele é minucioso, como ele é criterioso. Então, ele mandou a essa tradutora listas e mais listas de palavras dizendo a ela, olha, usa esse termo, não usa aquele. Esse aqui não funciona. Ah, eu quis dizer isso com essa palavra e tal. Chega um momento que... E isso são 124 cartas que ele vai remetendo a ela, tentando fazer com que ela acerte nessa tradução, porque era a primeira obra dele que era traduzida para o inglês. E ele achava o seguinte, olha, se não sair boa nesse idioma de difusão internacional, então pode ser que a obra seja prejudicada na sua recepção. Então, ele desce as minúcias. E aí ele começa a sugerir à tradutora termos em inglês. Olha, essa raiz anglo-saxã, isso aqui vem do bretão, isso significa isso no celto? Pega? Então, é maravilhoso, porque é um filólogo, entende dos processos de formação das línguas e tal. E, neste processo, ele começa a desenvolver nas entrelinhas uma certa concepção poética. Ele começa a dizer a ela, olha, faça isso, porque a minha intenção sempre foi fazer essa. E começa, assim, muito discreto, nessa correspondência. E vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. E, de repente, ele começa a escrever a ela somente as suas concepções poéticas, só aquilo que ele entende como a sua poética. Eu separei os trechos aqui para vocês, eu vou apresentar rapidinho, que é parte desta correspondência que ele, então, remeteu a essa tradutora norte-americana, que é a Rie Dionis, para a gente entender como que ele faz isso. Então, dá uma espiada aqui. Ele diz assim, deve ter notado que em meus livros eu faço ou procuro fazer isso permanentemente, constantemente, com o português. Chocar, estranhar o leitor, não deixar que ele repouse na bengala dos lugares comuns, das expressões domesticadas e acostumadas. Obrigá-lo a sentir a frase meio exótica, uma novidade nas palavras, na sintaxe. Pode parecer meio crazy da minha parte, mas quero que o leitor tenha que enfrentar um pouco o texto, como um animal bravo e vivo, mas me perdoe. Então, é isso que ele está tentando fazer que a tradutora entenda e procure realizar algo análogo na sua tradução para o inglês. E ela pena muito, logicamente, porque, observe, um escritor que, bem dizer, criou uma nova língua, uma repleta de termos neológicos, de regionalismos e tal, então, ela pena muito com isso. E acaba, para muitos, não conseguindo alcançar, de fato, aquilo que ele, vamos assim dizer, tinha mesmo como intenção. Então, ele devolve uma carta para ela no dia 11 de fevereiro de 64. Como a senhora fala em tom e nuances, estive pensando. Sei que o absoluto horror ao lugar comum, à frase feita, ao geral e amorfamente usado, querem-se como características de Sagarana. Sagarana é o primeiro livro de Guimarães Rosa, sai em 1946, e é esse que ela está lutando para traduzir para o inglês. Então, ele está subsidiando ela. A senhora terá notado que no livro todo, raríssimas são as fórmulas usuais. A meu ver, o texto literário precisa ter gosto, sabor próprio, como na boa poesia. O leitor deve perceber sempre uma pequena sensação de surpresa, isto é, de vida, aquilo que a Helena fala no começo. A coisa não dada, a coisa não estabelecida, é uma espécie de algo que está numa permanente mutação. Mais adiante, nós temos também mais indicações, mais falas. Vocês vão perceber que a nota aqui, no final, ela vai direto num único ponto, mas eu gostaria de ler mais esse trecho. Como disse, penso também que os maiores esforços devem concentrar-se no burrinho pedreza. O burrinho pedreza é um conto, o primeiro conto que abre Sagarana, que é uma história maravilhosa, de um burrinho que tinha sido recusado pelos boiadeiros, porque, por ser um burrinho e já velho, eles achavam que o burrinho, primeiro, não responderia, vamos assim dizer, às necessidades desses boiadeiros, mas também que pegaria muito mal um boiadeiro jovem, na sua força de homem, como diria o próprio Guimarães Rosa, aparecesse montado num burro. Isso pegava mal, então ele precisaria estar num cavalo imponente. Mas esse burrinho é o mais inteligente de todos, a história é fantástica e ela está, ele está falando particularmente deste conto. Agora, livre das dificuldades analíticas com as palavras a serem vertidas, ou seja, depois que você venceu o trabalho de palavra por palavra, word by word, em inglês, agora eu quero dizer à senhora o seguinte, a senhora poderá retrabalhar certas passagens, procurando-se, preocupando-se, só com o texto inglês em si, sua música, seu ritmo, sua força expressiva. Ora, se nós nos atentarmos aqui, a gente vai dizer, mas isso é típico da poesia? Ritmo, música e força expressiva é coisa da poesia? Ele está fazendo prosa, no entanto, é aquilo que se costuma chamar de prosa poética. É uma prosa que está repleta, carregadíssima de poesia, né? Então, muita poesia ali. Ele tenta fazer com que ela faça algo análogo em inglês. Creio que não devemos temer um pouco de ousadia, de impregnação do texto inglês pelas esquisitices do texto português. No original, não há praticamente lugares comuns. Tudo é atrevimento, estranhez, liberdade, colorido, revolucionário. Todo automatismo de inércia da escrita convencional é rigorosamente evitado, tudo pela poesia e por caminhos novos. Acabarão aceitando. E a última, aqui, o tom é o mesmo, vocês possivelmente perceberam que o foco é na nota chocante, na inventividade, em criar algo novo, numa espécie de escritura, de escrita, que gerasse no leitor uma espécie de estranhamento, uma espécie de renovação da percepção para que ele pudesse, então, a partir daí, ver o mundo de uma outra maneira. É um processo de desautomatização da percepção do homem. Como quem dissesse, bom, as coisas estão aí, mas é necessário, elas estão, eu convivo com todas essas coisas e elas estão automatizadas. Eu já não vejo as coisas, eu já não vejo aquilo que faz parte do meu dia a dia já está automatizado, então, eu não percebo isso. Então, qual é a intenção dele? Isso também acontece com as palavras. Há palavras que estão, que são usadas ao extremo e que, de repente, já não significam quase nada. Estão esvaziadas até de um valor semântico e tal. Ele percebe isso e acha que essa renovação, tanto da percepção do homem para o mundo, pode se dar por meio da linguagem. Então, é uma escrita que, se você pensar bem, ela opera em dois planos bem definidos. Um é a história. Lá estão todas as histórias do homem sertanejo, do gado, tudo está lá. A mensagem, propriamente, vamos assim dizer. Mas, por outro lado, ele está usando a língua como algo que gera essa desautomatização na percepção do leitor e faz com que ele, então, veja esse mundo narrado, e talvez até o seu próprio mundo, de uma outra maneira. O choque perceptivo que a narrativa causa faz com que haja uma espécie de renovação na percepção do homem. Então, se você observar na teoria da literatura quem se interessou por coisa semelhante, a gente, com certeza, vai bater com correntes como o neocriticismo ou mesmo com os formalistas russos e tal, que prezavam justamente essa concepção da desautomatização, uma espécie de estranhamento que a literatura pode possibilitar, desautomatizar as percepções das pessoas e fazer com que elas vejam o mundo de outra forma. Mas Guimarães Rosa fazendo isso não está, vamos assim dizer, muito longe da tradição ocidental, porque desde Aristóteles, por exemplo, na poética de Aristóteles, nós temos lá a ideia da catarse, que é justamente gerar no receptor essa espécie de fazer com que ele sinta uma determinada emoção e nessa emoção, no sofrer essa emoção, ele então pode se encontrar consigo mesmo, é uma maneira de se purgar das suas paixões, o que sempre foi muito recorrente na literatura. Então é isso que ele está fazendo. Professor, com licença, dez minutinhos, mas fique à vontade porque realmente está interessante demais. Legal. Eu gostaria então agora de ilustrar um pouco do que eu estou falando, porque senão fica muito abstrato. Vamos tentar aqui. Eu vou ler para vocês um trechinho de uma novela de campo geral em que isso que Guimarães Rosa está pregando, vamos assim dizer, acontece de uma maneira muito interessante. É aqui. De campo geral, Manuel Zão e Miguelim, que é o nome do conto. Olha que interessante, Manuel Zão e Miguelim. esses aumentativos e diminutivos, se você buscar no homem sertanejo, se você buscar no homem simples do sertão, você com certeza encontrará muitos elementos desta natureza. Os aumentativos e diminutivos acontecem ali com muita, muita facilidade. Bom, vamos dar uma espiada aqui. Então, é um fragmento em que um médico vem visitar uma família no sertão mineiro, e isso é muito comum ainda hoje, porque antigamente o médico ia para uma determinada localização e lá ele consultava todo mundo, consultava, toda a família passava pelo médico. Então, ele olhava muito rapidamente as pessoas da família, que não tinham condições ou moravam muito longe da cidade. Então, os médicos rondavam o interior das minas. e aqui tem um momento em que o médico chegando encontra com uma criança que é o Miguilin, e conversa onde você mora e tal, ele se apresenta ali para a criança, o médico vem em lombo de cavalo com um companheiro e diz assim, o médico diz, por que você aperta os olhos? Você, vocês estão vendo? Acho que estão vendo. acho que agora sim. Aqui. Estamos vendo sim, professor. Perfeito. Por que você aperta os olhos assim? Você não é limpo da vista? Vamos até lá. Quem é que está em tua casa? Estava a mãe, estava a tio Teres, estavam todos. O senhor alto e claro se apiou. O outro que vinha com ele era um camarada. O senhor perguntava à mãe muitas coisas de Miguilin. Depois, perguntava a ele mesmo, Miguilin, espira daí. Quantos dedos da minha mão você está enxergando? E agora? Miguilin exprimia os olhos. Drelina e Chica riam. Tomezinho tinha ido se esconder. Este nosso rapazinho tem a vista curta. Espere aí, Miguilin. E o senhor tirava os óculos e punha-os em Miguilin com todo o jeito. Olha agora. Miguilin olhou. Nem não podia acreditar. Tudo era uma claridade. Tudo era novo e lindo e diferente. As coisas, as árvores, as caras das pessoas. Vi os grãozinhos de areia e pela pele da terra, as pedrinhas menores, as formiguinhas passeando no chão de uma distância e tonteava. Aqui, ali, meu Deus, tanta coisa, tudo. O senhor tinha retirado dele os óculos e Miguilin ainda apontava, falava, contava tudo como era, como tinha visto. Mãe esteve assim assustada, mas o senhor dizia que aquilo era do modo mesmo. Só que Miguilin também carecia de usar óculos dali por diante. Essa é uma das maravilhas que ele traz, que essa criança enxergava muito mal ou não enxergava. E o médico, então, tira o seu óculos para ver se a criança tem problema na vista, muito comum, e colocou o óculos na carinha do Miguilin e ele, então, vê o mundo. Ele vê o mundo. O mundo aparece para ele pela primeira vez. e ao encantamento. Ele fica, então, deslumbrado, ele diz assim, e vê a cara de todo mundo, que dizia que vivia sem saber a fisionomia das pessoas, via os grãozinhos de areia, a pele da terra, as pedrinhas menores. Então, aqui dentro do conto, há essa espécie de revelação que é a gente saindo um pouquinho e pegando mais o sentido meio metafórico que está aqui, você vê a criança quando coloca o óculos a desautomatização que nós vínhamos falando até então. Então, agora ele vê o mundo. É como se ele estivesse dizendo é necessário desautomatizar, é necessário reinventar esse mundo. A criança, quando põe o óculos, ela tem o universo inteiro, agora ela pode ver. aquilo que ela tinha como concepção de mundo, como eram as coisas, agora foi transformado. Então, é um choque perceptivo, se vocês podem chegar a essa conclusão. É um choque perceptivo que a criança tem e, de agora em diante, ela precisará usar óculos. então é esse descortinar, vamos assim dizer, que muitas vezes está por trás da narrativa de Guimarães Rosa. Veja agora que a criança agora passa a ver o mundo de uma outra forma. Então, é o sertão, é o homem sertanejo, é tudo isso, mas também é essa espécie de escritura, de literatura que opera no sentido da desautomatização, em fazer o homem sair da sua inércia, da languidez e perceber o mundo como uma novidade. Aqui, para a gente finalizar, nós temos um trechinho de um conto que talvez seja o mais elevado grau de inventividade linguística que Guimarães Rosa tenha encontrado. Trata-se do conto Meu Tio Arete, que está em estas histórias. Esse conto fala de um homem que se perdeu dos demais e acabou ficando preso numa floresta, vamos assim dizer. E ele, então, acaba encontrando uma casa abandonada nessa floresta, nesse mato, e lá ele encontra uma pessoa. E essa pessoa, que já está muito longe, já está há muito tempo separado da civilização, vamos assim dizer, está meio que se animalizando. Então, se você ler o conto com atenção, você vai perceber que esse sujeito, o arete, esse arete do título, ele está muito mais próximo do estado de animal, animalesco, do que propriamente do homem. Então, há esse momento em que os dois se encontram. O homem perdido, que veio da cidade, com o outro que está inserido nessa selva, que já está muito próximo do, de um estado, vamos assim dizer, de animalesco. Então, ele diz assim, é meu tio arete que está dizendo, onça, meu parente, olha a onça, ui, ui, esse é bom, faz isso comigo não, me mata não, eu, maconcoso, faz isso não, faz não, nhen, 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 e, 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 arra, ar, semero, remoasse, rei macanes, aram, hum, ui, ui, u, e, e, e. Você fica por entender o que ele quis dizer com isso. E aí, chega-se à seguinte conclusão, que esse homem que fala, a linguagem dele já se desfez, ele já está no processo do outro lado, ele já está usando onomatopeias que lembram o som do animal, né, o som da onça, tá, o som da onça, então, esse é um processo que é extraordinário, né, o mais elevado, vamos assim dizer, que ele conseguiu fazer com a onça. O Haroldo de Campos que estudou esse conto de uma maneira muito interessante, ele diz o seguinte, que o conto vai se malhando, vai recebendo, recebendo as malhas, né, da própria onça, esse animal que está aí representado. É como se o conto fosse se malhando de termos, palavras, tupi-guaranis, porque muito aqui é tupi-guarani, ele traz esses elementos do tupi-guarani para o conto. Então, o próprio conto vai se malhando à maneira de uma onça, né, e vira essa coisa que aqui no final a gente nem consegue captar o sentido, que é a própria explosão, que talvez seja mesmo, isso não fica claro no conto, quando a personagem vira a onça, vira a onça, né? E uma sonoridade, né, professor? Uma sonoridade, as onomatopeias lembram o rado da onça e tal, o urro da onça, e isso vai impregnando a própria linguagem, a linguagem também vira a onça, isso que é interessante. A malha da onça começa a habitar muito lentamente a fala do aretê, e mais ao final, a linguagem já está, vamos assim dizer, toda ela malhada, é a própria onça que se figura. Então, é um autor que usa a linguagem como matéria-prima, faz poesia, faz prosa como quem fizesse poesia, né? E eu acho que só pra encerrar, Helena, mais uma fala bem rápida, é quanto a... O Guimarães Rosa, depois que ele... Fique à vontade, professor. Bem rapidinho, quando ele já estava na condição de cônsul no estrangeiro, ele solicitava muito ao pai, o pai do Guimarães Rosa tinha uma venda em Cordesburgo, uma venda em que o povo que ali frequentava, essas pessoas simples do sertão, elas iam deixando ali os seus causos, vamos assim dizer, histórias sertanejas, né? Então, o pai do Guimarães Rosa estava recomendado, o Guimarães Rosa havia solicitado a ele o seguinte, pai, não deixe passar nenhuma história, pegue todas as histórias do sertanejo. Então, ali nessa venda em Cordesburgo, que fica bem na frente de uma estação de trem, as pessoas que ali passavam iam deixando histórias sertanejas, tá? Caos, os sertanejos, e o pai registrava tudo isso. Depois, remetia para o filho que estava no estrangeiro e o filho depois incorporava essas narrativas todas na sua literatura. É maravilhoso você escutar essas reminiscências sertanejas, causos, que estão lá até hoje, soltos, né? correndo livre na boca do sertanejo, isso está na obra de Guimarães Rosa também, tá? Em que sentido? Ele pega... Com licença, professor, pode voltar a sua tela? Opa! Estiliza, perfeito? Estiliza, estiliza isso tudo e traz para a sua narrativa. Então, é isso. A perspectiva é o sertão que está ali com todas as suas nuances e a própria inventividade linguística. Na minha opinião, esses são os dois pilares das narrativas do Guimarães Rosa. Que maravilha! Uma maestria, né, professor? Em criar uma obra, trabalhar, ter a inspiração para a história em si e trabalhar a linguagem de desconstruir e construir a linguagem, né? É uma maestria mesmo, né? Exatamente. Não é um processo fácil, logicamente, né? Tanto ele... O primeiro livro dele é Sagarana, que saiu em 1946 e saiu pelo José Olímpio, que é um editor importante do Brasil, do Rio de Janeiro. E o José Olímpio falou, não, você precisa parar de mexer no livro, porque a cada nova edição ele queria mexer. Tirava aqui, colocava lá, achava que não estava bom e fazia, assim, inúmeras alterações. O José Olímpio falou, não, agora você para, porque não tem condições mais você ficar permanentemente mexendo no livro, né? Para você ver a obsessão com o trabalho linguístico. Isso era algo que realmente preocupava ele. E o tempo que levava. Professor, por gentileza, poderia mostrar novamente o dicionário? Pois não. É, porque é importante o lexo de Guimarães Rosa. Guimarães Rosa. É uma maravilha, tá? É uma pesquisadora, Nils Santana Marchinhos, que fez um trabalho em Hercúlio. Ela se entregou ao arquivo de Guimarães Rosa e lá esteve a cata de todos os termos que ele criou, tá? Então, outra coisa, você pensar, é um léxico, deve ser pequenino. Não, não, não. O livro tem 536 páginas, tá? 536 páginas de neologismos e de termos, assim, muito sertanejos, muito entranhados lá no sertão que necessariamente precisa de uma ajudinha para que possamos entendê-los. E com relação a influência desse léxico que ele criou para a linguagem do sertanejo, como é que foi isso? Se deu isso, as pessoas passaram também a adotar essa nova linguagem? Como é que se deu isso? Sabe que, talvez, aquilo que ele tenha criado tivesse mais uma tradição dentro da academia. Certo. Para o sertanejo, não. Não. Para o sertanejo, não. Porque o homem sertanejo pouco se interessa, vamos assim dizer, por aquilo que está codificado em livros e tal. A vida segue um outro compasso, né? Mas, para a crítica e para a própria literatura brasileira, representou muito. E não só a literatura brasileira. Se você, por exemplo, pegar a literatura feita pelo Mia Colt, escritor importante, Mia Colt tem uma influência forte de, recebeu uma influência forte de Guimarães Rosa, particularmente nesse processo da questão da identividade, da criação. Sim. No Brasil, temos em 56 uma escola literária de grande fôlego, que é o concretismo. O concretismo, desenvolvido aqui pelos Irmãos Campos e pelo Décio Pinhatari, eles pegam a palavra, o elemento, a linguagem como o elemento primário. então estão muito inspirados no que está fazendo o Guimarães Rosa, nesse processo de fazer com que a palavra ganhe uma espécie de autonomia. Parece que a palavra pula na frente, depois você tem a história, mas primeiro você tem que ver a palavra. É quase que ela se impõe, uma fetichização da palavra, ela se projeta ali. E o concretismo tem muito isso, que é a palavra, é verbo, voco, visual, vamos assim dizer. Primeiro, a palavra. A palavra em si já é... Propriamente. Propriamente. Propriamente, é. Então, isso teve tradição. E hoje tem uma linha da poesia brasileira que segue esses caminhos, vamos assim dizer, abertos por Guimarães Rosa, não só por ele, por outros também, mas tem essa... esse espírito da inventividade, da fetichização da palavra, a linguagem como elemento importante, não só como um mero tradutor de mensagem, o signo, não só como um mero tradutor de mensagem, mas um signo que se impõe como corpo presente, como algo que toca a percepção, e esse tocar a percepção é já algo muito importante. O som da palavra, a forma da palavra, isso tudo é forte nele. Sim. Que maravilha, professor. Bem, vamos lá. Temos alguns comentários aqui. A Bianca, a Bianca Benini, a Bianca é professora também aqui no Centro Cultural Brasil-Finlandia. Ela disse, a literatura de rosa é tão rica, de fato, como... Extremamente. Agora, vou fazer um comentário breve. A gente pensa também que o Guimarães Rosa é só as histórias sertanejas, as questões do homem do campo, que se engana terrivelmente quem faz isso. Como eu disse no começo, ele tomou contato com a literatura ocidental, ele dá notícias de tudo, ele dá notícias da Divina Comédia, ele dá notícias da Elia, do Lawrence Stern, ele dá notícias de toda essa gente. Então, por exemplo, se você pega o Grande Sertão Veredas, lá está um tema universal da literatura, que é, por exemplo, fazer o pacto, o pacto com o diabo, né? O Jagunço faz um pacto com o diabo para vencer uma batalha. Se você buscar na literatura ocidental, você vai bater de cara com o Goethe, o doutor Fausto do Goethe. você vai encontrar na literatura inglesa o... agora me foge, mas está lá também o tema do doutor Fausto. Você vai encontrar na própria literatura russa o tema do Fausto. Então, é aquilo que Antônio Cândido falou muito acertadamente, que é um regional universalizante. A linguagem é regional, mas os temas muitas vezes são universais. Então, é a dor, a alegria... A alma do homem, a alma do homem, a alma, o essencial, os temores do homem. Sim, sim, sim. Então, está tudo lá. Está tudo lá. Então, é amplo, muito amplo. A Bianca perguntou, será que tem alguma tradução para o finlandês ou suepa? Acredito que... Eu acho que ela está se referindo ao conto Burrinho e Pedreza. Será que tem alguma tradução para o finlandês? Eu acredito que sim, mas não fiz essa pesquisa. A gente pode... Ah, então, professor, por gentileza. Ah, porque foi obra traduzida no mundo inteiro, não é? Não tem tradução. Que maravilha. E a Ana Mari, hoje estive no Sibelius Park e digo, a música, a poesia, a arte se encontram e dançam na alma de cada ser que absorve. Exatamente, né? E o grande épico do povo finlandês, que certamente vocês sabem muito melhor do que eu, Kalevala, é também uma inspiração para Guimarães Rosa. A gente não pode esquecer isso, né? Não! É uma inspiração para Guimarães Rosa. Ele leu o Kalevala, acho que numa tradução inglesa, mas está ali, esse grande épico do povo finlandês. Mão, pode continuar, pode continuar. Era isso. Bom, falando sobre essa questão da língua, da linguagem, como ele trabalha, e esse vasto conhecimento pelas línguas, eu gostaria de citar um momentinho, eu hoje fazendo uma pesquisa, ele fez uma entrevista, acho que um dia com a prima dele, foi uma entrevista, e ele era um poliglota, e ele disse exatamente assim, falo português, alemão, francês, inglês, espanhol, italiano, esperando um pouco de russo. Leio sueco, holandês, latim, grego, mas com o dicionário agarrado. Entendo alguns dialetos alemães, estudei a gramática do húngaro, do árabe, do sânscrito, do lituânio, do polonês, do tupi, do hebraico, do japonês, do tcheco, do finlandês, aí agora, olha aí. Aí, a citação. Isso, e do dinamarquês. Bisbilho tem um pouco a respeito de outras, mas tudo mal. Eu acho que estudar o espírito e o mecanismo de outras línguas ajuda muito a compreensão mais profunda do idioma nacional. É aquela da construção, e, principalmente, porém, estudando-se por divertimento, gosto e distração. Então, isso justifica esse baixo conhecimento e de realmente explorar esse viés da linguagem. Exatamente. Porque, veja só, quando há um processo de nomear uma coisa do mundo, vamos assim dizer, qual é os mecanismos, os mecanismos, quais são os mecanismos que estão ali envolvidos nesse processo, nesses processos de nomeação? Quer dizer, por exemplo, o português, por exemplo, ao nomear o motorista, faz associação com o motor, né? Sim, sim, sim. O inglês vai fazer associação com o ato de dirigir, driver, né? Então, essas coisas que interessam muito a ele, né? Como que a língua, como que a palavra foi pensada para nomear a coisa? O fenômeno, né? O fenômeno. Exatamente. Como que o fenômeno foi nomeado? O que que estava, o que que operou ali no sentido de selecionarem determinadas palavras para determinadas coisas, né? Então, isso é algo que ele se interessava e, de certa maneira, projeta uma luz sobre o próprio idioma, porque ele não sabe o que estava em jogo. Então, é essa obsessão que ele tem, uma obsessão babélica de retornar, talvez, a uma espécie de língua primeva, né? Nossa! Ou índole, ou o que que seria isso, mas parece que é um retorno absurdo a esse essencial naquele exato momento em que a palavra representa a coisa, passou a representar a coisa, aquilo que parece que está muito em jogo nesse processo de criação dele. Ok, professor. Muito obrigada mais uma vez. Eu quero agradecer a belíssima apresentação. Foi realmente um aprendizado, né? Ficaríamos aqui hoje conversando sobre isso, né? Mas, obrigada mesmo. E, obrigada a todos que estão nos assistindo. E, eu gostaria de falar que nós temos, fiquem ligados para a próxima programação do CCBF. Na semana que vem, dia 19, às 17 horas, nós vamos fazer uma live no contexto do dia do português como língua de herança, professor. Comemorado no dia 16 de maio, né? Então, nós convidamos todas as famílias para a contação da história do livro Palavras ao Mar com as professoras do CCBF, professora Camila Viana, professora Luciana Faria e eu também vou participar dessa contação de história. O livro Palavras ao Mar foi lançado pela Embaixada do Brasil na semana passada, no dia 5 de maio, no Dia Mundial da Língua Portuguesa. É um texto original de Cláudia Nina, ilustração de Laura Ataíde e com recursos de realidade aumentada. O livro conta a história da língua portuguesa de uma forma criativa, interativa para o público infanto-juvenil. E eu vou um pouco mais adiante, gente, de uma forma inédita também. Vale muito a pena. Professor, eu recomendo também ler o livro. Bem, se você quer saber mais sobre o livro, então eu convido vocês, convido você também, professor, a participarem da live e assistirem no nosso canal do YouTube, CCBF, é o sim, com o KI, a live de lançamento do livro, com direito a um book trailer, com trailer do livro. Tá bom? Bem, gente, mais uma vez, obrigada e até a próxima. Obrigada, professor. Obrigado, tudo de bom para vocês aí. Um prazer ter participado. Obrigado. O prazer foi meu. Tchau, tchau. Tchau, tchau.